Ontem não teve vídeo porque eu dei um tempo pra tá descansando Fora isso, os vídeos vai tá saindo todos os dias a partir das 19h, beleza? E se você quer saber mais, tá na página do canal, se você entrar lá vai tá a data certinho Sem mais delongas, bora pro vídeo Vendo os comentários de vocês, pessoal, muitas pessoas perguntaram Marcos, como que você faz pra ganhar tanto poder na conta sua? E é o seguinte, pessoal, eu resolvi tá trazendo esse vídeo pra tá ajudando vocês, beleza? Eu não vou ficar enrolando muito porque eu quero trazer um conteúdo pra tá ajudando vocês Ora, pessoal, quando você tem o Midoriya, pessoal Primeira coisa que vocês fazem pra ganhar força A maioria vem aqui e dá comida pro personagem, isso aqui dá força, claro Mas, porém, tem uns outros modos aqui também que você pode tá ganhando força Que no caso aqui é o melhor pra vocês estarem fazendo esse mod aqui, ó O Hero Race, como ele funciona? Quando você entra nele, pessoal, tem uns personagens aqui embaixo Quando você completa as fases dele aqui, ó Cada fase é uma missão Completando essas missões, você vai tá ganhando essas estrelas Quanto mais estrela você ganha, mais força tem na conta de vocês E não é só isso, pessoal, vocês podem tá ganhando também os emblemas dos personagens Claro que não vai mudar muito, mas tá aqui em cima, ó, do personagem Mas é uma coisa bem legal pra vocês estarem sabendo E também, se eu não me engano, essa aqui dá força Entrando lá no Hero Race, pessoal, fica aqui no caderninho Entrando no Hero Race, você vai ter os personagens, certo? Fazendo os personagens aqui, você vai travar em uma determinada fase Fazendo isso, pessoal, eu recomendo vocês voltarem a fazer as estrelas que vocês não conseguiram Exemplo aqui, ó Eu fiz essa primeira aqui, consegui 3 estrelas, ótimo Beleza Fiz a de baixo, não consegui Eu vou lá, upo o personagem E depois continuo fazendo Porque fazendo isso aqui Você vai tá ganhando as estrelas E vai tá passando aqui, ó E sua conta vai subir muito de PB Recomendo muito Ainda mais se você chegar aqui, ó Por exemplo, e tem aqui atrás também, ó Que vocês podem tá fazendo Fora isso aqui Vocês ganham PB, beleza Outro modo que vocês podem tá ganhando É vindo nesse modo aqui do COPE E na agência Na agência, pessoal, ela é um pouco diferente Porque na agência você precisa tá farmando os equipamentos No caso aqui do meu Eu tô recebendo aqui, ó 60 Porém, se você for um nível baixo Eu recomendo vocês jogarem com um amigo Aqui, ó Nos equipamentos, pessoal, ele tem um determinado nível Cada nível, ela corresponde ao nível da conta de vocês O meu aqui, ó Ele tá nível 60 E quando você clica aqui, pessoal Ele mostra perfeitamente os status do equipamento No caso desse aqui, ó Ele tá 98% Então ele não é bom Quando aparece uma setinha aqui embaixo do equipamento Ele vai tá mostrando pra vocês Qual que é o melhor equipamento que vocês podem tá usando E no caso desse aqui, ó Ele tá 100% Mas eu não consigo usar ele Porque ele já tá com os status básicos deles aqui pronto Já Você ganha esse aqui, ó Pra ganhar muito mais força Que no caso esse aqui tá 100% E você precisa pegar os itens amarelos Pra poder modificar aqui, ó Na fusão Colocando o amarelo aqui Vocês podem tá ganhando aqui também força, beleza? E é bem complicadinho de vocês estarem farmando Mas eu recomendo jogarem com um amigo Bom, outro lugar que vocês podem tá ganhando o PB, pessoal É vocês vindo na conta de vocês Cada personagem, ele tem a sua afinidade E o que é afinidade, pessoal? Afinidade é quando você vai no seu perfil E vai aparecer aqui embaixo Nível 6 Conforme vocês vão upando Isso aqui, ele vai aumentando o status básico dos personagens No caso do meu, ele tá nível 6 E conforme ele vai aumentando Ele vai aumentando o ataque A defesa e o HP Fora isso, que dá não só o PB na conta Mas também do personagem A minha Uraraka, ela já tá 50k É a minha mais forte Pessoal, sem dúvidas é o melhor E o mais eficiente de vocês estarem farmando Por que que eu falo isso, pessoal? Porque cada personagem, ele tem sua variante aqui Exemplo aqui, a Uraraka Ela tá 6 estrelas E conforme você vai farmando Vem na sorte Quando você pega uma moeda, pessoal Essa moeda aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês Essa moeda aqui, ó Cadê? Deixa eu ver Tô meio perdido aqui, pessoal Essa moeda aqui, pessoal Você ganha ela Nesse Nike City Fazendo esse modo aqui Você vai ganhar ela E você pode estar trocando Por qualquer personagem O que eu recomendo Muito mesmo Vocês fazerem Pessoal, se você tá jogando Esse modo Eu não recomendo vocês Focarem em vários personagens Ao mesmo tempo Vou dar um exemplo aqui Pra vocês verem É o Todoru Vou dar um exemplo Eu vim aqui no chip dele E tá roxo aqui, né Se eu focar Só pegar o chip dele aqui É tranquilo Agora se você pegou um aqui Ah, eu vou trocar de personagem Agora eu quero focar nela E tentar pegar o chip dela Não faz isso, pessoal Foca em um determinado personagem Pra depois você upar também O chip dele No caso da Uraraka Ela já tá 16 E 16 aqui, ó Tá full upado Perdido Como que você faz Pra ganhar, pessoal Esses negocinho aqui Pra vocês estarem upando A ave de talento Vocês ganham isso No modo Do PVP automático Fazendo isso Todos os dias Vocês vão lá na loja E vão poder trocar Aqui bem tranquilo Beleza Que é no Battle Shop E conforme vocês vão Jogando aqui, ó No PVP alto Vocês vão tá ganhando No caso aqui, ó Tem o 198 Eu deixo tá acumulando Pra depois trocar lá Beleza E, bom Outra coisa Que dá bastante XP E bastante PB Também na conta No caso Se você quer upar O XP aqui É esse modo da cidade Pessoal Aqui dá bastante XP Recomendo muito Vocês estarem jogando Tá Eu sei que XP E PB É uma parte Do vídeo aqui Pra vocês estarem Sendo informados Porque muitas pessoas Deixam de tá fazendo Isso aqui E falam É besteira Não vou fazer isso aqui E como vocês querem upar A conta de vocês Aquilo ali Vai tá ajudando E também O modo história Que vocês podem tá fazendo Se você tá travado Em uma fase Eu recomendo vocês Fazerem esse modo aqui O Supply Aqui você ganha Muita comida Ganha muito dinheiro E entre outras coisas Também Beleza Importante mesmo Vocês fazerem Esse modo aqui Pra vocês estarem Ganhando o chip E lembrando É bem aleatório Que você ganha Mas não fica desanimado Se você não pegar Seis estrelas Beleza Você jogando aqui Pegando um quatro estrelas Cinco estrelas Aqui Tá ótimo Porque querendo ou não Se você for o iniciante Isso aqui vai ajudar você A passar a fase No modo história Agora se você é um jogador Antigo Eu recomendo vocês Gastarem as suas estaminas Aqui E pegando o chip Também Que no caso é aqui No chip não Na verdade No Hero Trial Fazendo os modos Hero Trial Recomendo focarem Nos personagens Que realmente Ajudam a sua conta Beleza Fora isso Pessoal Esses dois modos Dá bastante PB na conta E também Esse modo aqui Que eu falei Pra vocês Que é o da Ger Vocês podem estar Jogando com amigos E não só isso Vocês podem estar Criando aqui Pessoal E jogando com boot Eu não faço isso Mas vai de pessoa Se você está Com dificuldade De jogar Vocês podem estar Jogando com boot Beleza Mas eu não recomendo Muito Eu acho que É bem melhor Você jogar tranquilo Jogar na raça E é bem mais divertido Beleza Fora que você pode Jogar com amigos Que isso dá uma vantagem Muito boa Porque vocês podem Estar se comunicando Pessoal A dica São essas Eu espero de verdade Que o vídeo Tenha ajudado vocês E assim Pessoal Se você tiver Alguma dúvida Ou se eu deixei Passar batida Alguma dica Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo Beleza E o youtube Ele está meio bugado Não está me notificando Mas fora isso Eu estou lendo Todos os comentários Tá bom E muito obrigado A todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima